Oi gente, tudo bem? Hoje o primeiro vídeo oficial de 2018 aqui do canal e quero falar para vocês dos meus melhores, do que eu achei de melhor de 2017. Achei legal ser esse o meu primeiro vídeo aqui assim, para meio que abrir as portas para 2018, que vocês continuem aqui com a gente, dando aquele like, indicando para as amigas, que é muito bom, muito bom, e também esse carinho, essa troca que a gente sempre tem, quem está sempre no stories, no grupo do Facebook sabe que a gente tem essa troca, e agora 2018 eu quero vocês mais próximas ainda. Tanto é que esse vídeo de hoje foi uma sugestão de uma leitora, foi num ao vivo que a gente fez lá no Instagram e tal, no dia que a gente estava gravando vários vídeos, e aí achei ótimo assim, para ser o meu primeiro vídeo de 2018. Então vou falar dos melhores dentro desse mundo de esmaltes e cuidados com as unhas. O primeiro Oscar vai para a melhor coleção de esmalte. Eu acho que mais para o final do ano 2017 tiveram umas coleções mais interessantes, só que essa que eu vou falar, se eu não me engano foi em março, abril que lançaram, que é a coleção da Mulher Maravilha, que eu acho que tem tudo a ver com a gente, nesse momento também da gente repensar, apoderamento das mulheres, e também são esmaltes assim, bem temáticos, coisa para você deixar mesmo exposto, coleção, amorzinho. E fora isso, depois teve a corrida que eu e a Aline fomos, né, e aí foi toda temática, foi uma experiência super legal, então essa sim vai ficar marcada como a melhor coleção de 2017. Agora eu vou falar da melhor base fortalecedora. Essa daqui, até eu ia fazer um vídeo só dela, mas eu vou colocar aqui e depois eu posso fazer esse vídeo, tá, específico. É da LCL, que é uma marca gringa alemã, mas que vende aqui no Brasil. Aqui tá escrito Nail Care Super Hardener, é aquele tipo de base que é para deixar a sunha bem dura e que não vai quebrar e realmente funciona. É pequenininha assim, olha, eu não sei se tem versão maior, custa em torno de 30 reais, o que não é algo tão baratinho, mas eu acho que pelo benefício que ela dá, pela promessa que ela cumpre, eu acho que vale a pena, assim, investir. Muita gente pergunta para a gente, para mim, para a Aline, qual a melhor base, porque unha que quebra, que lasca, assim, é um pesadelo das mulheres, né, é um saco. Sua unha tá lá, grande e linda, e fica lascando, lascando. Então, eu comecei, eu tive um tempo em 2017 que eu estava com as unhas bem fraquinhas e eu comecei a usar, comecei a usar, assim, toda semana e, gente, cresceu super bonita. Não quebrava, minha unha tava enorme, enorme, acho que mais ou menos em outubro, novembro, tem um swatch, vou colocar aí para vocês. Tava enorme minha unha e não quebrava. Então, com certeza, foi essa base aqui que eu usei bastante. O melhor alicate. Eu já fiz vídeos aqui que eu falava que eu não tirava cutícula e realmente eu não tirava, porque a hidratada tava muito, mas esse ano eu meio que deixei de lado, não era uma regra, assim, enfim. E eu me senti melhor tirando as cutículas. Então, o alicate, o melhor alicate de 2007, é um alicate afiado, novinho, que eu comprei lá na Kezaki. Esse daqui é da ProArt, foi super baratinho, acho que foi em torno de 10 reais. E é maravilhoso, gente, porque ele é novo e eu uso esse negocinho aqui para ele não cair e não machucar a pontinha, né? Que geralmente quando machuca a pontinha, quando cai, aí já era esse o alicate. Ele já vem afiado, que é bem legal também. Acho que a maioria dos alicates vem afiados, né? Mas eu queria falar para vocês que é esse que eu estou usando e, sim, estou tirando as cutículas. 2017 não foi um ano com muitas unhas decoradas no canal, porque nos anos anteriores a gente fazia e não tinha muita visualização, sabe? Não era um vídeo, assim, que, ai, bombava. E dá muito trabalho fazer nail art, né? A gente fazia tudo desenhadinho e tal. E muitas vezes não ficava bom e tinha que refazer e era muito tempo gasto em uma coisa que não fazia tanto sucesso no canal. Então, infelizmente, a gente meio que deixou de lado. Mas teve, sim, uma unha decorada em 2017, que eu amei fazer, que ficou linda, que ficou glamurosa. Não é muito prática, tenho que admitir. Mas é uma coisa assim, você vai numa festa, você vai a algum lugar e aí você está com uma unha decorada. Não sei se pode dizer que é nail art, é uma unha decorada, né? Que foi aquela que eu fiz do primeiro vídeo, lixo ao luxo, que ela tem muitos apliques, né? Então, é uma unha que tem muitos apliques e também tem uns maldos com brilho, com glitter. Ficou super luxuosa mesmo. Eu amei fazer a minha resultado. E eu falei que não é muito prática, porque se você não passa uma base por cima, se você não passa a cola correta, os studs caem, né? Os apliques acabam caindo mesmo. Por isso que é uma unha meio miojo, assim, instantânea, pra usar ali no evento e depois tira. Fora que também eu tenho um pouco de aflição, sabe? Fica um negócio na unha, umas pedrinhas assim. No dia a dia eu não gosto não, é só pra uma festa, pra um evento mesmo. Olha, gente, eu acho que quando eu faço vídeo em pé, eu me balanço muito, né? Eu vou tentar melhorar isso em 2018. É pronta. Acabou a memória do cartão, mas voltei. Voltei. Acho que eu tô falando demais, talvez. Deu um ronde no cabelo, que meu Deus, meu cabelo tá bom. É o calor, gente. Tá tudo louco aqui. Mas onde eu parei? No item, o melhor secante de esmalte, pra mim, quem ganhou foi o da Dylos. Que ele é a ultra seca, aquele que seca mais rapidinho e tal. E eu achei que ele realmente funcionou. Então eu gosto de produtos assim, que cumprir o que me prometem. É, Dylos é razoavelmente fácil de achar. Eu sei que tem algumas cidades que é um pouco difícil, um pouquinho mais caro. Mas eu gostei muito desse produtinho. Ultrasecante da Dylos. E mesmo que eu tiro cutícula, eu não tiro tão profundamente. Então fica uma pelinha assim e tem que hidratar pra ficar bonito nas fotos, no vídeo aí, né? Porque a gente filma muito de pé. E aí vocês veem tudo, né? Todos efeitos, tudo bem. O que eu mais gostei, o hidratante que eu mais gostei, foi o da Ecos Castanha, que ele é um óleo super concentrado. E foi feito especialmente pras unhas e cutículas. E ele é maravilhoso, o cheiro é maravilhoso, porque a Natura... Natura, né, sabe fazer um produto cheiroso, produto que te agrada, sabe? Não é aquela coisa que você cheira e fica... Enfim, eu sou fã, né? Por isso que a gente vende Natura, porque eu gosto mesmo. E esse daqui é maravilhoso. Gente, só que tem um porém. Eu acho que ele saiu de linha. Isso é muito triste. Eu descobri isso em outro vídeo, que eu tava falando dele, e eu fui linkar pra vocês no post, enfim, aqui na descrição. E eu não achei. Tomara que volte, porque o produto é muito bom. Muito bom mesmo. Ele hidrata muito, é bom usar à noite. Como eu faço swats, muitos swats eu uso entre um e outro. Um esmalte e outro, né? E aí, lógico, sempre tem que tirar bem o óleo pra poder esmaltar. Você pode tirar com vinagre, pode tirar com acetona, cuidado. Mas é que realmente, assim, se sua uia tiver oleosa, ou esmalte não pega, ou ele sai rápido. Então já emendei uma dica aqui. Enfim, voltando pro assunto do vídeo, não perde o foco. Esse item é até um pouco repetitivo. Eu sempre falo desse removedor de cutícula, que é o da Sally Hansen. Que ele é um gelzinho. Ele é encontrado nos Estados Unidos, eu acho que aqui também no Brasil, deve vender na Beauty Box, que é uma loja de beleza. Que tem aqui em São Paulo, não sei se tem outros estados. Estados, não. Estados. E por que, assim, eu acho ele tão bom? Ele não tem cheiro nenhum. Ele é eficiente, em 30 segundos a cutícula amolece. E ele dura muito, muito mesmo. Esse daqui é o meu segundo potinho. E eu acho que já faz um ano e meio, dois anos que eu tô com ele. E, gente, olha, só dois dedinhos aqui, ó. Eu usei. Então, ele rende bastante. Pode até ser meio carinho e tal. Se vocês quiserem, tem o link da Amazon, que a gente também tem um espaço na Amazon. Aí dá pra vocês mandarem pra alguém que tá nos Estados Unidos trazer pra vocês. Aquela amiga, aquele tio. Ou se você for viajar, já manda pro hotel. Ou se não, manda pro Brasil, mas tem o frete que é um pouquinho mais caro, né? Acaba sendo mais caro. Mas lá nos Estados Unidos é, tipo, 8 dólares. É muito barato. E rende bastante, como eu falei pra vocês. O link tá aqui na descrição. Ok. Esse daqui é extremamente difícil. O melhor esmalte. Tipo assim, o lançamento de 2017. Que foi lançado em 2017. E que é o melhor. Eu não consigo responder. Eu não consigo. Ou melhor. Não tem. Todos são maravilhosos. Tem dois esmaltes que eu gostei bastante da cor, sabe? Do tom. Que são esmaltes assim. Que quando acabar, gostaria de ter de novo. Sabe? E eu também fiquei muito nessa vibe de esmalte metálico. Por isso que os dois que eu estou escolhendo são metálicos. É o da Risqueiro. Cadê? Tá aqui. De rosê com a vida. Que esse tom é maravilhoso. É um tom que eu nunca vi em lugar nenhum. Lindo, 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 lindo. Pena que esse esmalte aqui, ele não dura tanto. Meu Deus. Talvez, na minha experiência, faltou um top coat. Mas ele saiu muito fácil. Então, eu não sei se pode ser considerado melhor por isso. Talvez eu tenha que te desclassificar, meu querido. O outro. Fica aí, você. O outro que eu não estou aqui e está na Lini. É o Concentração da Ritz. Que ele também, ele é um esmalte metálico. Que eu falei nesses últimos vídeos aí de Réveillon, ele apareceu. Ele é rosinha, né? Ele é um metálico bem lindo, assim. Que ele fica bem... Uau. Lindo, lindo, lindo. Diferente. Nas unhas fica lindo. Na sombra fica linda. No sol, na luz. Maravilhoso. Então, vai ser o da Ritz, beleza? Concentração da Ritz. Eu até decorei o nome do esmalte, gente. Eu nunca decoro o nome do esmalte. Eu deixei aqui no link de descrição todas as categorias dos melhores. E aí, se você sentir à vontade, você pode copiar e colar aqui nos comentários. E preenchendo, tá? Com os seus melhores. Que eu acho legal também, assim. Não só eu que ficar falando. Mas você também me fala os seus melhores, que me marcou mais, que você mais amou em 2017. O esmalte que foi mais sucesso em 2017. E pra eu saber qual foi o mais sucesso, eu fui lá no Instagram e vi qual que foi a foto que teve mais curtida. E foi o esmalte Baba de Unicórnio, da Dylos. Que é aquele rosa super diferente, maravilhoso. Que tá lá na linha e nunca usei. Quero usar amiga. Me dá aqui. Vamos trocar. Fazer uma troquinha. Quero usar esse esmalte. Porque, gente, ele é um tom maravilhoso. É um tom que dá pra usar muito. E até nos pés, se você for um pouco mais ousada. Que é uma corzinha no pé. Eu acho que fica bem legal também. E olha, ele faz sucesso. Colocou na unha. Muitos likes. Essa categoria entrou assim agora porque, gente, eu achei impressionante. O esmalte mais perguntado de 2017. É o esmalte que, tipo assim, tô na unha e alguém pergunta que esmalte é esse. É um esmalte que não foi lançado em 2017, mas ele foi muito perguntado nos nossos vídeos. Gente, todo mundo perguntava. A gente recebeu o e-mail, perguntando. A gente recebeu o inbox, direto no Instagram. E é o frio na barriga da Giovanna Antonelli. Porque esse esmalte, ele tem uma coisa, sim, que chama atenção das pessoas. Todo mundo só olha pras mãos de quem tá usando. Que só perguntavam desse azul da Aline. Que esmalte é esse, Aline, que você tá azul? Ou até uma menina perguntou. Que esmalte é esse roxo? Porque ele é meio, né, azul, meio roxo. Às vezes a luz, assim, confunde. Mas é o frio na barriga da Giovanna Antonelli. Continua sucesso. Agora, trazendo um pouquinho aqui pro YouTube, vou falar do vídeo que eu mais gostei de gravar em 2017. Nossa, a gente gravou muitos vídeos. Eu até esqueci de contar, eu ia contar. Mas o ano todo, praticamente, né? Salve aí uma semana ou outra. Foram três vídeos por semana. Então, façam as contas quantos vídeos saíram. Se tiveram extras também, alguns vídeos extras. Não teve o Todo Dia, mas, enfim, foram muitos vídeos. E o que eu mais gostei foi o que eu mais me diverti. Que eu mais dei risada. Quase chorei com as pichichis de tanta risada. Que foi o... Não sei o nome, calma. Fala Junto, né? Foi o Fala Junto, que eu e a Aline fizemos com o tema também de esmaltes. E era pra criar nomes de esmaltes. A gente se baseou naquele quadro da Tata Werneck, que é Fala Junto, né? A gente trouxe pra esse mundo de esmaltes. O Dan da Festa Corrida! 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 E então fica até a dica, assim, vocês podem comentar aqui qual outro tipo de vídeo diferente que a gente não faz tanto. Então, comenta aqui, tá? O que vocês querem que a gente faz. E o vídeo mais assistido desse canal em 2017? O tema foi de unha, sim, mas foi um vídeo de 2014. E são as onze maneiras, onze dicas. Tô lendo aqui, colando. Onze dicas de como carimbar nas unhas. Esse foi o vídeo mais visualizado. 72.800 visualizações, tá? Em um ano só. E o que a gente gravou em 2017, que bombou em 2017, em um aninho só, ele bombou. Ele teve 71.306 visualizações. Esse vídeo é do meu preenchimento com ácido hialurônico. Então, é engraçado, né? Às vezes a gente quer colocar uns assuntos que não sejam de esmalte, mas as nossas seguidoras mesmo, elas não curtem muito. E aí vem outras pessoas de fora, através do Google, e tipo, bomba o vídeo, só que elas não se inscrevem. Então, a gente fica nessa linha bamba, assim, sabe? Faz vídeos que, tipo, pessoas vão vir pelo Google, ou faz vídeos que nossas seguidoras querem, que é mais assunto de esmaltes mesmo. Mas teve um assunto em 2017 que a gente incluiu aqui, que eu adorei fazer, que é de tendências de moda, cor de cabelo. Então, esse tipo de vídeo, assim, eu gostei muito de fazer. É um vídeo que eu gosto, é um vídeo que vocês gostaram também. Porque isso de tendência, do que tá bombando, do que vai bombar, mesmo de esmaltes, vocês gostam bastante, né? Então, a gente foi incluindo aí moda, um pouquinho pra vocês se acostumarem também com esse assunto. Peraí que eu vou beber água, eu tô com suja. Comecei o ano falando muito, então, agora eu só quero que vocês... Deixa o seu curtir aqui pra mim, por favor, se você gostou, eu tô rouca. E vamos conversar, comenta aqui embaixo. Agora eu vou também colocar em ordem os comentários, que a gente meio que ficou, assim, uma semaninha de festa, coisa de festa, Natal, tal. Então é isso, 2018. Muitos vídeos vindo por aí. Conto também com as ideias de vocês. Falei muito já. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.